Tchau! Te amo, tá? Te amo! Te amo! Tchau! O que é essa velha aí? Desliga essa porra! Mano, nem gosto dessa porra! Mano, é um Torg diferente! É um terrier! Qual a marca do cachorro? Terrier! O Veritas! Mas esse chão tá nojento! Não gostei da gente! Doeu! Mano, e se a gente levantasse seu carro e botasse pro lado? Mano, eu acho que dá! Moço! O que? Levar uma dente de sua casa embora! Leva, moço! Mano, mas é meio complicado, né? Eu sei que é sério! Vai, seu merda! O que você disse, seu filho da puta do caralho? Pega aí! Eu vou te matar, seu arrombado da porra! Vem! 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 Vamos ver se eu não vou chupar seu pau então! Vai! 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 Vem! 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 Vai comprar um carro, né? Mano, vou! Eu tô pensando em comprar um carro… Você vai gravar o meu pau? A mãozica Não, você conseguiu isso Ponto Segura minha bolsa Segura minha bolsa Ele tá filmando ali toda merda Eu vou segurar o céu Ele vai postar isso e o nosso vai preso Ele vai postar e todo mundo vai preso Final vermelho Meu Deus do céu Olha o coça Olha o coça Pede desculpa pra minha mãe Por não ter terminado a faculdade E fala pra ela que eu amo ela Eu nem comecei Só pra deixar bem claro Meu Deus do céu Agora que eu morro Só pra deixar bem claro Ele não passou de 40km por hora O máximo que ele chegou Foi 53 Quem vai morrer hoje grita buceta Buceta Meu Deus do céu Eu nunca assisti tanta força G na minha vida Mano eu juro eu tô pra baixo Ai meu puta merda eu sou um astronauta Vai Se você não é homofóbico Mount Me beija agora E ontem a gente foi jantar e isso aconteceu Olá Malty Tudo bem? Nossa gato Estou sozinho Estou sim Uau Mano vai dar merda Mano vai dar merda Isso vai dar merda Vai dar muita merda Isso vai dar muita merda Vai 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 Ai como que faz Tá na sopa Galinha É bicho chato Bicho chato A brilha Não tá na sopa